Eeeeeee Uuuuuh Criando, mano Como assim? Não fui eu, consola Não fui eu, não fui eu Não fui eu, gente Alguém vai dar uma coisa Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu, gente Alguém vai dar uma coisa Eee Kid Eee 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 De Eee Eee Obrigado.